Seguindo aqui nos slides, eu falo também de canais de aquisição, então a maneira como a gente adquire esses clientes é muito importante. Hoje, a visita aos clientes é uma das campeãs, é uma das coisas que a gente já falou também. O WhatsApp está muito, mas muito presente mesmo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele lá na frente, mas de 2020 para cá, a chegada da pandemia, a pandemia chegou, ninguém sabia como é que as coisas iam funcionar, nem por questões de saúde e nem por questões também profissionais. Como é que o produtor vai receber a gente? Não podia, a porteira estava fechada. Será que as lojas vão poder ficar abertas? Será que o distribuidor vai conseguir produzir para abastecer essas lojas? Então, assim, a cadeia ficou em risco como um todo ali e acabou que isso fomentou, acelerou o processo de digitalização e hoje o WhatsApp é uma ferramenta indispensável, acho que até mesmo fora do agronegócio tiver toda e qualquer empresa do varejo tradicional, utiliza ela hoje para vender. Algumas de maneira equivocada, vou trazer aqui alguns cases para vocês e outros de maneira, trazem uma experiência bem bacana, tá? Outra coisa importante que muita gente não leva isso em consideração é a indicação. Indicação de terceiros. Então, assim, quando a gente atende os nossos clientes, principalmente no nosso canal de vendas online, a gente sempre finaliza pedindo uma indicação pós-CESAT. Então, a gente roda lá de 1 a 5 o quão satisfeito ele ficou com aquele serviço. Se a gente tiver uma nota boa, a gente fala, cara, já que foi tão bom, você poderia me dar o contato de algum amigo seu, produtor, para que eu possa também prestar esse bom serviço para ele e levar também essa praticidade. Então, a gente sempre costuma trabalhar muito em indicação. É algo muito difícil de colocar no dia a dia do vendedor de campo, mas é algo, mas é um canal ali que uma vez indicado, eu falando bem de algum produto para um colega produtor, ele vai ficar muito mais tentado do que toda e qualquer propaganda ou tipo de publicidade que a gente rodar na internet. Tem a indicação do balcão. Então, assim, o balcão, ele também, e aqui no caso é o vendedor de balcão. Ele também é um fomentador de clientes para o campo. O balcão, a gente sabe que ele tem limitações, o balcão não consegue fazer aquele trabalho de dia a dia no campo e, dependendo do tamanho do cliente, o balcão não tem capacidade de atender por questões de logística. Então, assim, grandes fazendas, elas precisam que sejam atendidas por um RTV, por um cara que está no campo e que vai estar nesse dia a dia aí junto ao produtor. Então, é muito comum o balcão fazer esse tipo de análise também junto com o gerente, obviamente, né? Mas depois a gente faz essa triagem e diz, cara, dessa carteira aqui, esses X clientes são grandes clientes e precisam ter um atendimento de campo para que eles consigam ter o atendimento necessário devido à grandeza, a cultura e as particularidades desse cliente aí. E outro canal de aquisição também é o rebalanceamento de carteira. As carteiras, elas não são, pelo menos elas não deveriam ser imutáveis, né? Uma vez construídas, estão escritas em pedra aqui e esse cliente é desse cara até morrer. Não pode. Isso aí acaba gerando zona de conforto e acaba caindo o nível de serviço. Então, num rebalanceamento de carteira, é muito comum um número X de clientes passar para a carteira de um novo RTV ou de uma nova pessoa que vai ser contratada ou de um RTV que já está na empresa, mas que não tem uma carteira tão robusta ali. Então, é sempre válido a gente estar avaliando isso aí também como um canal de aquisição, tá?